As vezes penso que vai ser melhor sem você O teu ciúme tá quase me sufocando Quando brigamos sinto que o melhor é fugir Pra um lugar do outro lado do oceano Mas quando a raiva passa, outra vez me abraça Sinto que o amor existe entre nós Nada vai nos separar, então pra que brigar? Só quero um dia lindo, dia lindo com você Com você, só quero um dia lindo Deixa eu amar você Tá muito lindo, gente, é isso As vezes penso que vai ser melhor sem você O teu ciúme tá quase me sufocando Quando brigamos sinto que o melhor é fugir Pra um lugar do outro lado do oceano Mas quando a raiva passa, outra vez me abraça Sinto que o amor existe entre nós Nada vai nos separar, então pra que brigar? Só quero um dia lindo, dia lindo com você Com você, só quero um dia lindo Deixa eu amar você Porque eu só quero um dia lindo, porque eu só quero um dia lindo, dia lindo com você Com você, só quero um dia lindo Deixa eu amar você Deixa eu amar você Deixa eu amar você